Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Hoje, cone trufado floresta negra. Delicioso e é bem facinho de fazer. Vem comigo aprender, vamos lá? Para o recheio, chocolate nobre, tá gente? No recheio sempre chocolate nobre. Na casquinha pode usar o de sua preferência. 300 gramas de chocolate, já derreti. 200 gramas de creme de leite. Eu uso o chocolate blend, que é aquele mistura de ao leite com o meio amargo. Mas você pode usar tanto só o ao leite quanto só o meio amargo também, se você preferir. Ou o blend, porque isso é maravilhoso. Misturou bem? Tá prontinho o nosso recheio, vamos deixar descansar, tá bom? Já deixei o recheio descansar e agora eu vou fazer as nossas casquinhas. Para as casquinhas, então, eu uso a cobertura fracionada, tá gente? A cobertura meio amarga é a que eu estou usando aqui. As casquinhas de sorvete não é aquela bem pequenininha, tá? É aquela casquinha de sorvete normal, que é grandinha. É bem grandinha, na verdade. Eu queria pequenininha, mas não encontra aqui na cidade, então tem que ser com essa mesmo. Aí vocês viram que eu tenho um pincel bem comum. Eu vi essa dica na internet e amei, porque fica bem mais fácil de fazer. Porque daí já fica bem certinho o chocolate ali dentro. Não fica muito excesso, né? Que nem se vocês viram os vídeos que eu já fiz anteriormente. Eu fazia de uma forma diferente. Então, a gente vai aprendendo e vai repassando para vocês também. E eu, literalmente, só pinto por dentro e por fora. É importante cuidar cada cantinho, principalmente do lado de dentro, para que fique bem coberto, para a casquinha não murchar, tá? Para o lado de fora é opcional. Se você não quiser passar chocolate, não precisa. Mas do lado de dentro tem que ter em cada cantinho. Vou passar, então, em todos os meus aqui. Deixei secar. Leva um pouquinho na geladeira, se tiver calor, né? Se não tiver calor, ela vai secar aí naturalmente. Mas agora é verão, tá sempre calor, né, gente? Leva rapidinho na geladeira, que tudo vai ficar bem certinho. Aí eu tiro a rebarba, ó, com a tesourinha mesmo. Coloco aqui no meu suporte. Esse suporte aqui, gente, o marido que fez para mim, tá? Ele cortou uma bandejinha e ficou top. Então, eu coloco aqui a cereja. A cereja que eu tinha aqui, ela era bem grande. Então, eu cortei ela no meio, coloco o meio embaixo. E depois, na parte de cima, vai mais meia cerejinha, tá, gente? Cereja é muito bom, mas também é carinha. Não dá para colocar demais. Aí eu coloco um pouco de chocolate, né, o recheio que a gente preparou a ganache. E por cima dessa ganache, então, eu coloco a outra metade da cereja. Mas é que nem eu falei, porque essa aqui ela era bem grandona. Se for pequenininha, daí dá para colocar uma embaixo e uma em cima. É que nesses oito cones foram um potinho inteiro de cereja, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho que elas eram. Aí eu completo aí os espacinhos que ficou com a ganache. E pronto! Agora é só cobrir com a cobertura. Mesma cobertura que a gente usou nas casquinhas. Fechou todos eles. Leva de novo rapidinho na geladeira. Essa parte, então, é bem rapidinha mesmo. A decoração é bem a gosto, tá, gente? Eu fiquei assim, meio, bem sem criatividade. Para decorar esse no tema de floresta negra. No tema não, no sabor, né? Daí eu fiz uma decoração super simples. Que vocês vão ver daqui a pouco. Que nem se destacou, na verdade. Mas ele estava bem chocolatudo, então ele estava delicioso e lindo. Olha só. Eu só coloquei, então, na cobertura, né? Que eu queria que ficasse aquele escorridinho na lateral. Não ficou tão escorridinho, mas ficou um pouquinho. Foi o jeito que eu achei legal para combinar, né? Não achei nada que combinasse, tipo, com o sabor. Então, eu só coloquei o chocolate mesmo. Vai ter vários sabores que eu vou trazer para vocês. Eu tenho vários que eu já gravei. Tem vários que eu vou gravar. Então, vocês vão ver que vão ter várias decorações diferentes aí. E nesse daqui eu estava mesmo sem criatividade. Para embalar, eu tenho o meu plastiquinho transparente. Ele é retangular, não é de formato de cone. Mas dá para usar. Mas você pode usar também as embalagens de trufa ou do próprio cone que são apropriadas também, tá, gente? Então, escolha o que você tiver aí. Eu gostei de usar esse transparente porque o cone fica bem aparente, né? Então, comecei a usar esse daqui e gostei. A validade é de oito dias fora da geladeira. Se você guardar na geladeira bem fechadinho, então você pode guardar até quinze dias, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!